Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! É isso que eu falo, meu amor E agora, volta na Esbota, né? Coisa junto, não é impossível nem ouvir essa porta Ou melhorar essa porta, é sulido que ela se julga Mas a gente precisa, né? O que é o risco, a gente fala em casa E o que é o risco, a gente vai ter a barata E o corpo embaixo, o amor, o amor, o amor E o poder dá uma grande função, o amor, o amor, o amor Fogo, o dia tá ligado, que agora eu vou diferente É com a vida, né mano? É com a vida, ó, o fst. É com a vida, ó, ó Tanto sério? Se inscreva no canal ativa o sininho rapaziada, tamo junto é nóis Não esqueça de deixar o like hein rapaziada O sininho rapaziada, tamo junto é nóis Não esqueça de deixar o like hein rapaziada, tamo junto é nóis Não esqueça de deixar o like hein rapaziada, tamo junto é nóis Não esqueça de deixar o like hein rapaziada, tamo junto é nóis E aí 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 E aí